Acidente na BR-277 deixa ciclista gravemente ferido. Ele foi atropelado por uma moto quando tentava atravessar a pista, veja. O homem sendo atendido no canteiro da BR-277 é o piloto desta moto. O acidente envolveu ele e um ciclista que tentava atravessar a rodovia do bairro Portal da Foz para o lado de Três Bandeiras. De acordo com testemunhas, o motociclista vinha em alta velocidade em direção à Foz do Iguaçu, quando não conseguiu desviar. Uma ambulância de empresa privada passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos às vítimas. O rapaz que estava na bicicleta ficou em estado grave e inconsciente e precisou ser entubado já na ambulância do SEAT. Ele foi encaminhado às pressas para o Hospital Municipal. Já o piloto da moto teve apenas alguns ferimentos leves e foi levado à UPA João Samec. No momento do atendimento do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal fazia o controle da pista. No asfalto ficaram as marcas do acidente grave. A bicicleta e a moto ficaram destruídas. Nossa, eu passei bem na hora desse acidente aí na BR-277. Como acidentes acontecem nesta localidade o tempo todo. Para você que é ali da região do São Braz, para você que vai para Três Lagoas, eu tenho certeza que você se depara com riscos todos os dias para trafegar nessa região. Os trevos ali para atravessar, né, aquelas entradas que tem ali perto do Hotel Rafaim, são muito complicadas e o risco é eminente. Existe um radar ali que controla a velocidade, mas nem todos respeitam. Aí a pessoa atravessa, mesmo tendo a passarela, acaba atravessando ali pela rua onde o perigo está na BR-277. Todo cuidado é pouco, gente. Esse rapaz não morreu, mas passou perto de uma tragédia acontecendo. Aconteceu.